O programa hoje vai ser diferente. Eu vou desafiar uma dupla sertaneja muito boa de serviço a fazer tudo na roça. É isso mesmo. Danilo Reis e Rafael vão comigo até Piracema. Eles fizeram um videoclipe falando que conhecem tudo de roça. Então eu vou tirar a prova. Eles vão ter que pegar o cavalo no pasto, eles vão ter que selar os animais e também andar mais de 30 quilômetros comigo. Em seguida, vamos fazer uma receita como os tropeiros na beira da estrada. E para fechar, um restaurante muito legal em Crucilândia. Você sabe, falar de Minas e das coisas da roça com todo o carinho do mundo é com a gente da Aviação Cipó. Eu vou no Cipó das seis e meia Só pra ver a beia, Betalbia Eu vou pela via, via São Cipó Levo muita paz e alegria O programa de hoje, gente, vai ser diferente. Eu vi o clipe de uma dupla sertaneja que ganhou uma competição nacional aí muito importante E eles estavam falando nesse clipe que são cowboys, são peões, sabe mexer com cavalo, sabe mexer com roça. Aí eu resolvi marcar aqui em Piracema pra fazer uma prova com eles. Eu quero ver se esses dois rapazes sabem também domar um cavalo e sair por esse mundão aí andando comigo. Ó, eles já estão esperando ali. Opa, tá trazendo um pouquinho? Tá doido! E aí, bom demais? Beleza? Beleza, rapaz. Tranquilo? Graças a Deus também. É isso aí, gente. Ó, Danilo Reis e Rafael. Esses caras já brilharam no Brasil com músicas aí sertanejas. E como é que estão as coisas? Tudo bem? Graças a Deus, carreira caminhando, muito bacana. Chegaram bem aqui na roça? Ah, pra que lugar lindo, hein, senhor? Muito bacana, muito bacana, muito bom mesmo. Mas antes, eu quero que vocês conheçam o novo clipe da dupla. Combinado? Combinado. Vamos lá. Ficou muito bem feito, só que eles estão conversando fiado, gente. Eles estão falando que fazem um monte de coisa aí. Confiram, por favor, aí no clipe. Vamos lá. Parece um perão só de plantação No meu rancho tá longe de eu passar fome Cavalho e pôr de raça e aqui as minhas vacas Até atende pelo nome Tanta gente por aí querendo imitar a gente Mas nosso jeito é inimitavelmente Essa vida é pra quem nasce, não é pra quem querem Nossa sotaque, uai, é dos mais bonitos que tem Chapéu na cabeça, gelada na mão Nas caminhonetes, modão É som de pião É som de pião Muito legal o clipe, hein, gente? Demais a conta. Foi, rapaz, ficou bacana, viu? Vocês gravaram aonde? Eu fiquei achando que era Três Pontas. Nós gravamos em Piuim. Piuim, cidade lá da... Produz Café igual doido, rapaz. Ou cidade bonita também, viu? É, lá é muito legal. Tudo ali perto da represa de Furnas, né? Isso mesmo. É uma região que eu adoro e ouvi pelos cafezais mesmo Achando que era Três Pontas, mas tá tudo na região. Agora eu quero saber do aceso o seguinte É o desafio do programa de hoje, gente Eu sei que cantar é com eles Os caras são feras Não é à toa que ganharam aí um festival, né? Um concurso nacional Arrebentando aí no Brasil inteiro Só que agora eu quero saber Vocês são piões mesmo? Vocês são cowboyes mesmo? Igual vocês estão falando no clipe? Falar muito não faz não Não gosto de fazer o trem mesmo, viu, senhor? Bora lá conferir Vocês estão confiantes? De uma época De uma época Então vambora Aqui tá pertinho Tem uns cavalos aqui Eu quero ver se vocês vão saber arriar Se vocês vão saber multar Porque aqui, ó Nós temos que levar Estilo nós temos, não tem? Tem Esse cowboy do asfalto, né? Cowboy do asfalto E tem um amigo meu esperando aqui na frente A gente vai andar quase 30 quilômetros Vocês vão dar conta? Ó, vamos ver na hora, né? Qualquer coisa tem o carro aí também? Ou só vai deixar o carro aí? Tem apoio Não, o carro vai ficar aqui Vai ficar aí? Vambora Aqui não passa carro, não Vamos lá Eu quero saber agora Vocês vão saber, pelo menos Arrumar os cavalos Vambora Vamos lá Gostou do lugar? Aqui é lindo, rapaz Gostou, mas a roça é bom demais Piracema é muito bonito, né? Primeira vez que a gente tá conhecendo Isso aqui é o melhor lugar do mundo Junto com o Baipendi Terra do meu pai Terra do seu pai, né? Entendeu? Com o Belo Horizonte Que é bom também, né? É som de peão Aqui, gente, então o combinado é o seguinte Vocês são peões mesmo, né? Aqui nós dominamos Sabe tudo da roça e tal Então aqui, ó O Luiz ali que trabalha comigo Já arrumou o meu cavalo E do meu amigo que vai com a gente mostrando o caminho Pra cruciar Certo Aí, ó Tá o curral ali Com os cavalos que vocês vão Com as vacas E aí Eu quero que vocês arrumem sozinhos Ninguém vai ajudar, não Não Deixei as celas ali Cabresto, freio Que bom também, hein? Né? Vocês vão se virar agora Certo? Dá um violãozinho aqui, Fico Você não quer pegar cavalo com violão, né? Só faltava é Com a minha cara assim pelo desafio Me parece tranquilo Tá tranquilo, vocês estão nocegados Só achei que eles até entendem mesmo De roça Então é o seguinte Pode lá Pode pegar os cabrestos lá E atrás os cavalos Você sabe que você parou O cavalo de uma vaca, né? É diferente Eu misturei as vacas Só pra confundir Vamos ver a desafio Distinguir um do outro Aê, meninos Primeira parte da prova Vocês já passaram É mais fácil Legal Agora é selar rapidinho Pra gente sair, beleza? Tem o tempo limite Ou pode ir? Não, pode ir com calma Aqui em Piracema Ó, ó Falou que pode ter calma O Boi já falou Pode ir sossegado Porque aqui em Piracema A menina não tem pressa Não Beleza Vamos lá então Vamos ver os homens Arrubar o cavalo Tomê Oi Tá do jeitinho Vai lá Vamos lá conferir Luiz O Luiz é o peão aqui da fazenda Ele com avaliador Luiz, esse tá bom aqui Os cavalos tão bem arrumados Tá tudo beleza Os meninos entendem mesmo Ele é bom mesmo? Bom Você viu eles lá na TV Aparecida? Eu vi A do Pogado do Creve É? É E esses cantam bem mesmo, né? Agora quero saber Se eles sabem andar cavalo Eles entendem mesmo Vamos ver se vai, né? Tá bem arrumado? Tudo certinho Podemos ir então? Pode Aguenta chegar em Crucilândia? Tudo no foro Luiz, e como é que foi o show deles lá em Aparecida? Vale a pena É gostoso demais A gente tá passando aí umas imagens de Aparecida do Norta Que a gente teve esse ano Um lugar abençoado, né Luiz? Claro A gente se sente bem, né? Que foi pedir pra nós Pra proteger todo mundo É isso aí Obrigado, viu filho? Meus cavalo estão prontos, né? Tá, tá Nós agora vamos embora Boa viagem Só pegar o Jairo Obrigado Os pés são a base de tudo Uma pisada alterada pode complicar a sua vida Por isso, eu fiz palmilhas aqui na Core System Estou me sentindo muito seguro Eles fazem a análise computadorizada da pisada E aí, com o corpo equilibrado, tudo fica mais fácil Caminhar, praticar esportes e ser feliz Faça a sua palmilha aqui na Core System E se sinta uma pessoa super equilibrada Tchau Tchau